Ainda no episódio de hoje. Muito bem, muito bem, muito bem. Vocês conseguiram esperar. E aqui nós estamos para o show dos Rockstars Animatronics. Isso mesmo. E aí, galera, aqui fala o Speed. E galera, eu tô passando aqui no começo do vídeo para avisar pra vocês. Se você não for inscrito, por favor, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Por causa que nós chegamos a 200 mil inscritos. Porém, nós temos que continuar crescendo. E por isso, vamos rumo a 300 mil inscritos, ok? E se vocês quiserem mais vídeos de Five Nights at Freddy's aqui no canal. Não se esqueça de deixar o seu like. Porque o seu like é muito importante, ok? E também, comenta sugestões de episódios que vocês querem que aconteça aqui no canal. E também, o chefinho, ele perdeu alguns bonequinhos. E olha só, é os novos bonequinhos do Montgomery Gator. Então, eu vou precisar da ajuda de vocês para achar esses bonequinhos. E me enviar lá no Discord, que é discord.gg barra The Speed. No chat Detetives do Mount. Porque aí, eu vou dar um cargo Detetive do Mount. Para a primeira pessoa que achar o bonequinho. Em todo vídeo que eu postar, ok? Então é isso, galerinha. Muito obrigado a todos vocês. Então, pega sua pipoca e bora pro vídeo. Começa logo! Essa coisa demora demais, meu Deus do céu! Ah, fica tranquila. Daqui a pouco começa. Ah, a propósito. Fico feliz que você tenha escondido a nossa mesa para ficar sentado. Ah, é porque não podiam deixar eu sentar no canto. E foi a única que sobrou para eu sentar. Ah, mas tinha mais duas ali que estavam com vagabeta. Tem a do Golden Fred e da Cinco Sbem. Ah, mas a Cinco Sbem é insuportável. Tom do Arelo fica falando da mesma coisa. A forte dela é chata. Eu não aguento, não. E a Golden Fred? Ah, só cala sua boca aí e vê logo a apresentação. Hum, tá bom então, né? Ah, olha só que maravilha. Depois de todas as coisas que a gente já passou, de tantas batalhas que a gente teve que enfrentar, a nossa única preocupação é uma batalha de bandas. Uma coisa tão pacífica quanto música para os nossos ouvidos. Isso mesmo. Não é igual antes. Igual antes, nós precisávamos ficar brigando direto, destruindo pizzarias. Mas agora, ainda bem que acabou tudo isso. Agora, só tem uma batalha de bandas. Hum, essa batalha de bandas tá me dando uma fome. Será que vai ter alguém aqui de garçom para distribuir comida para a gente? Porque eu tô afim de um frangão. Delicioso. Muito bem, muito bem, muito bem. Vocês conseguiram esperar. E aqui nós estamos para o show dos Rockstars Animatronics. Isso mesmo. Ainda não começou, não. É. Já vai começar, Fantasma. Só deixa eu terminar de explicar aqui. Então, é o seguinte. Como no último show... É o Big Fat que falou. Ah, fui eu. Ai, tá bom. Vocês dois ficam quietos aí que eu tô tentando explicar, tá bom? Seguinte. Ó, eu quero que... Vai ser a mesma coisa do último show. Eu quero que vocês aguardem, não comentem com ninguém. Para o final desse show, nós sabermos quem vai ser o vencedor, ok? Ah, sempre vai ser a mesma coisa da nossa apresentação porque tá explicando de novo, tagarela. Tá, tá, quer saber? Tá bom, tá bom, tá. É, Rockstar, pode começar aí. Deus do céu, você despoca. Pode de tudo, cara. Só bem uma coisa. Ah. É, vai ter alguém oferecendo comida que eu tô com um pouquinho de fome. Ai, você é imatrônico. Você nem sente fome. Quer saber? Pode começar aí. Anda. É, vai ter alguém que eu tô com um pouquinho de fome. Mas você é imatrônico. É, vai ter alguém que eu tô com um pouquinho de fome. Mas você não vai ficar com um pouquinho de fome. Mas você não vai ficar com um pouquinho de fome. É, vai ter alguém que eu tô com um pouquinho de fome. É, vai ter alguém que eu tô com um pouquinho de fome. É, vai ter alguém que eu tô com um pouquinho de fome. É, vai ter alguém que eu tô com um pouquinho de fome. Eu, Deus do céu, que barulho é essa? Ah, deve ser aquela batalha de fome. É, que boda que eu estou fazendo. Ah, quer saber? Eu já tô sem disso daí. Eles estão falando muito barulho. Vou acabar com isso. É agora. Pensando bem Eu não tô muito afim de ficar Mentamente com aqueles animadores chatos não Vou deixar essa passada aí Mas se eu perder a paciência Vou quebrar a sala do vigia E ele nem vai perceber Barulho Nossa, esse show foi incrível Não, não, galera Mas seguinte Se vocês acham Quem vai ser o vencedor Não fala agora Eu quero que vocês vão na minha sala E vão me entregar bonequinhos Sim, se vocês acham que a banda do Glenrock Foi a melhor Vocês vão lá na minha sala E vão me entregar esse bonequinho do Mount Gomer Ok? E se vocês acham Que foi a banda dos Rockstars A melhor Vocês vão me entregar esse bonequinho do Funtime Fred Ok? É, eu sei Eu sei, mas né Os Rockstars Eles não tem bonequinho Então vai ser o seu Ah, tá moitão, né Tá, ok Então Amanhã Eu vou fazer a contagem Dos bonequinhos E eu vou ver Quem vai ser a banda Favorita Ok? Então eu conto com vocês Deixem seus comentários aí E Seguinte Eu tô indo pra minha sala E todo mundo volta Seus postos Que já, já Vai Vai acabar meu turno Ok? Então, anda Anda Todo mundo voltando Que eu vou deixar ir pra minha sala Vanda, vai lá Na moral Cara Foi incrível Foi incrível Essa batalha de bandas Eu só tô louco pra ver que Oi Fantime O que você tá fazendo aqui? Ah, tá Eu vim dizer que realmente Essa batalha de bandas Foi muito legal Eu gostei muito mesmo Dessa batalha de bandas Foi bacana Eu não esperava Tanta gente talentosa Assim Eu até fiquei duro E quem votar Nossa Eu também Fantime Nossa Eu também não faço a mínima ideia De que vai ser o vencedor As duas bandas Eles tocaram demais Sem falar que cantaram também A Roxanne Até o Rockstar Fred Eles cantaram demais Não é meu não? Aham Cantaram muito bem Nossa Ficou muito legal Mas agora eu quero saber Quem vai ser a banda vencedora Eu tô muito curioso pra saber Você não tá? Você não tá também? Eu também tô muito curioso Até porque nem eu mesmo Sei decidir em quem eu vou votar Eu já sei Eu vou votar Ah, mas O Popó pode votar Ou ele conta com o meu voto também? Não Ele conta com o seu voto, né? O Popó é você Que fica aí falando com a voz dele Como assim eu fico falando com a voz dele? São duas pessoas diferentes Eu sou votável Eu sou Popó Não é? Ah, tá Mas é o seguinte Você já sabe que o Popó não conta voto Não vai colocar voto mais não Tá bom? E essa é a justiça contra o Prontops Ai, tá Seguinte Eu quero saber Se os animatronics já voltaram Você sabe se eles já voltaram? Vai lá dar uma espiada Porque eu quero ver Ah, tá Peraí Eu acho que estava decidido Deixa eu ver Deixa eu ver É isso mesmo Metade dos animatronics já foi para suas posições E outra parte está arrojeitando as vezes Que algumas pessoas bagunçaram o forro e tudo mais Ah, sim Tudo bem, tudo bem Menos mal Então, cara Eu estou muito ansioso para saber qual vai ser o resultado dessa disputa Você também não está? Eu estou Eu estou Eu já sei quem é que vai ganhar Mas já sabe Ah, e quem vai ser? Eu não vou dar minha foto aqui Até porque você não quer minha foto É Eu não quero mesmo não Eu não quero mesmo não Mas Beleza Só quero ver Os bonequinhos chegarem aqui Para nós conseguimos Chegar à conclusão De quem vai ser a banda vencedora Não é não? É É E eu quero ser o primeiro a saber Quero ser o primeiro a saber É Ai Todo mundo vai saber ao mesmo tempo, ok? É É justo Sim, é justo É justo Então, seguinte Eu acho Deixa eu ver aqui, ó Zé Hum Segundo Meu turno já está quase acabando Já 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 meu chefe vai chegar aqui Nós passamos a noite inteira fazendo esse show Ih Ih É mesmo, né? É Então, seguinte Fantário Vai lá Volta para o seu palco E os animatronics que estiverem enrolando ali ainda Você fala para eles voltarem imediatamente Que o meu chefinho já está quase chegando E já está acabando o meu turno, hein? Já está amanhecendo Ah, tá bom, tá bom Vou avisar eles mesmo Valeu, vizinha Ok Ô, galera Hora de voltar para... Ih Só faltou eu Tá bom Tchau, vizinha Tchau Tá, tá, tá Muito bem Nossa Que demais Eu queria muito fazer isso mais vezes Foi incrível, cara Foi incrível mesmo O show dos Glen Rocks animatronics O show dos Rockstars animatronics Nossa Ambas as bandas tocaram demais Sério Agora Só vou esperar amanhã Para saber O comentário dos animatronics Para saber Quem vai ser a banda campeã É Amanhã mesmo Já sai o resultado Do O Obrigado.